Contando pra gente a situação de um filho com problemas mentais que tentou matar a própria mãe. Michel chegou na hora do corre-corre por lá e a gente vai voltar ao vivo às 7h39 pra poder saber mais informações, né, sobre o que de fato aconteceu, há quanto tempo a família vivia essa situação, se a mãe se feriu ou não, enfim, 7h40 já. Michel, atualiza aí pra gente. Oi, Anny, pois é, esse homem tem 31 anos de idade, né, e segundo informações ele sofre aí com esse distúrbio e teria surtado na noite de ontem, teria tentado agredir a própria mãe, né, e foi uma situação muito complicada. Delicada, a gente tava aqui pra entrar e a gente entende, claro, a dor da família, a gente ia mostrar aqui dentro da casa, mas tem um familiar que tá dentro e a gente respeita, claro, a gente não vai forçar nada, fechou a porta aqui pra gente não mostrar mais a situação lá dentro. E de antemão a gente já se sensibiliza com toda a situação do homem. Ele tem 31 anos, vou continuar a história aqui, teria surtado ontem à noite, teria tentado agredir a mãe, né, teria tocado fogo em algumas coisas, ó, como a gente observa aqui, ó, aqui foi um sofá que ele colocou fogo, mas ali embaixo tem um outro que é uma cama que ele também colocou fogo, que tá ali, ó, isso ali foi a cama que ele jogou aqui fora e colocou fogo aqui, né. Dentro da casa, tava uma destruição total, ele destruiu, quebrou muitos vidros, quebrou alguns móveis, né, jogou televisão no chão, quebrou muita coisa. Então a polícia militar foi solicitada pra vir aqui, né, no bairro do Cristo Redentor, a polícia veio, chamou o SAMU, já que o caso era de um paciente que precisava ter um pouco mais de cuidado com ele, o SAMU veio, fez os primeiros atendimentos aqui na residência, colocou dentro da viatura do SAMU e levou para uma unidade hospitalar, já que ele teria dado esse surto ontem à noite e irmãos da mãe, né, teria levado a mãe dele daqui, irmãos deles teria levado a mãe dele daqui para um outro local e ele ficou nessa casa sozinho durante a noite de ontem até hoje de manhã. E aconteceu toda essa situação nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, onde os vizinhos perceberam as chamas, né, o fogo e a zoada dele quebrando as coisas e aí chamaram a polícia militar e em seguida o SAMU. Então a situação foi essa, ele teria tido um surto, né, teria tentado agredir a mãe ontem à noite, os irmãos vieram, levaram a mãe, ele ficou sozinho na casa e hoje pela manhã deu um outro surto e precisou aí ser levado para o hospital. A situação é essa. Tem dia que a gente apanha até de pardal. Eu volto aos estúdios da TV Tambaú. Menino, bom dia, Michel. Obrigada, viu? Esse topetinho, não sei não, mas tá aí, né? Contamos aí a história completa para vocês. 7h42, ó, eu agora vou fazer aqui... E aí 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 E aí